Olá pessoal tudo bem? Olha só o que vamos fazer hoje esses vasinhos maliciosos que foi muito pedido, muita gente me pediu a nossa amiga Leila Martins do lado do grupo já tinha feito e pediu para mim fazer também o passo a passo dele então desde já eu espero que vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificação para vocês serem avisados para novos vídeos compartilha o vídeo, dá o joinha, comenta lá embaixo se gostou e vejam a imagem em seguida o passo a passo, beijo e fique com Deus Então eu usei uma dessa de cimento peneirada para duas de areia peneirada, certo? Então eu vou seguir aqui o que a nossa amiga Leila fez lá no canal mas não fez o passo a passo Então a massa é farofada né? A consistência da massa é essa Pessoal e a massa que eu modelo sempre eu vou deixar aqui no card do vídeo, desse mesmo vídeo que é de cimento e areia só Certo? Certo? E aqui vai levantando o vaso, ó Ó Ó O que não ficar bom aqui, só é tirar depois do excesso, ó E vai ajeitando com o dedo mesmo Agora vou precisar do arame Vamos colocar ele aqui Certo? E vamos esperar por 24 horas, faz o furo da drenagem Já fiz aqui ó O furo da drenagem E espera por 24 horas, ele secar Então pessoal, faz uma bola, né? Uma bola de isopor, preenche com a massa de cimento Isso aqui é proporcional ao tamanho do vaso que você vai fazer Eu vou usar isso aqui, só para secar mesmo Aí ajeita E a cabeça do boneco E deixa secar por 24 horas também Então já estou aqui com uma peça pequena tonta Eu vou aqui emelhecer para vocês verem aqui Como começamos Começa aqui pessoal, vamos Tchau 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 Pronto pessoal, mais ou menos isso aqui só Certo? Aí agora vamos esperar ela secar Para a gente fazer a cabeça Nós vamos ter uma parte ali pronta Vou finalizar com vocês Certo? Ó pessoal, aqui é uma cabeça pronta Aí eu vou fazer Laris 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 Música Pronto, é só essa aqui Uma marcação mais aqui no outro Vai esperar por 24 horas Lixa, não tiver para lixar E pinta Quando for secando vai ajeitando Lembrando que essa peça aqui É para uma despedida de solteira A moça que pediu Era que é uma peça rústica Mas mais saliente É como a nossa amiga Leila fez Como vocês viram na foto Aí eu vou fazer isso aqui também Certo? Espero muitíssimo que vocês gostem Dos nossos bonecos bêbados Nossos vasinhos, né? Ó pessoal, o bonequinho secou Nosso vaso E agora eu vou pintar Eu misturei essas três cores aqui O xadrez marrom O xadrez amarelo O xadrez vermelho O pigmento E deu essa tonalidade aqui Cor de telha O xadrez marrom O xadrez marrom O xadrez marrom Então pessoal, nossos vasinhos ficaram prontos, vocês não sabem como eu fiquei tenso pra fazer esse trabalho, mas enfim, como foi pra despedida de solteiro, e foi muito sugerido e é febre agora, dependendo desses vasinhos, é interessante, engraçado, é isso que a gente pode dizer, e super sensuais, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, se já gostou deixa seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para quando os vídeos estiverem prontos, certo pessoal? E deixa lá embaixo, nos comentários, se vocês realmente gostaram, ok? Beijo, até o próximo vídeo! E aí ficou, esses cactos como sugestões para vocês plantarem, beijo! Tchau! E aí 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 E aí